Essa música é mais ou menos, quando acontecem alguns problemas, quando acontecem alguma coisa, você... Quando você pensa, você... É... Você é... O que eu ia falar mesmo? Que quando acontece alguma coisa, quando você pensa, você sempre pensa nessa música. Quando você dorme, quando você toma um cafezinho da manhã, e quando você viaja, dorme no ônibus tranquilo e tá ferminho, você ouça essa música. Não sei se você tem um celular ou um objeto portátil, qualquer coisa, gente. Essa música é muito boa, aliás, ela é bonita, cara, pelo que eu baixei, pelo que eu vi a letra dela na internet. Se você quiser baixar a letra dessa música, tradução, em português, entra do google.com.br aí, não é? E na barra de pesquisa, você põe... Cheque o Rê, que é o nome da música. Daí lá, o Muvaga Lume, ou o Té e o Escabal, lá você encontra a tradução dessa música. Tá certo, gente? Agora, eu vou atanar hoje, por causa que... Que a Meloteu vai fazer doméstico, entendeu? Youtube.com.br E aí, eu vou alcançar.